O Procon do Paraná está fazendo um mutirão de renegociação de dívidas com bancos. Se você tem alguma dívida, está com alguma dificuldade com seu banco, cheque especial, cartão de crédito, enfim, em quitar alguma conta, do dia 1º ao dia 30 de novembro está acontecendo um mutirão de negociação de dívidas através da plataforma consumidor.gov.br. Baixe o aplicativo no seu telefone, escolhe a inscrição com quem você quer negociar, com quem você precisa, negociar e faz a negociação da sua dívida. Após o momento, após o registro da sua solicitação de renegociação, a empresa, o banco, enfim, tem o prazo de 10 dias para te dar um retorno. Essa é uma ação do Procon do Paraná, da Secretaria Nacional do Consumidor, Cebraban e bancos, para possibilitar que o consumidor possa negociar as suas dívidas e seguir com tranquilidade.